Gente querida, hoje falaremos sobre a rebeldia de Esaú, que decidiu casar com duas mulheres hititas. Estamos falando sobre Gênesis 26 ao longo da semana. Isaac estava em paz com seus vizinhos, mas seu lar encontrava-se em pé de guerra. Esaú, o filho profano, havia se casado com duas esposas pagãs, que deram muita tristeza a Isaac e Rebeca. Mais tarde, só para provocar os pais, ele se casou com uma terceira mulher pagã. Verifique só depois em Gênesis 29, versículo 8 e 9. Tendo em vista a vida pecaminosa que Esaú levava, é de se perguntar por que Isaac desejava dar-lhe a benção patriarcal em Gênesis 27. Esaú era um homem de decisões erradas. Ele havia perdido seu direito de primogenitura da maneira mais ridícula. Em seguida, casou-se de uma maneira que seus pais não aprovavam e contra o bom senso. Ele escolheu suas noivas dentre as mulheres etéias. Em vez de seguir o exemplo de Abraão e procurar esposa entre a sua gente, é significativo que, ao relato da aquisição de uma noiva por parte de Isaac, dera-se longa atenção. Vocês lembram do nosso vídeo sobre isso? O fato de Esaú ser polígono não era contrário à antiga moralidade, mas não fora o bom exemplo de seu pai. No entanto, ter-se ele casado fora de seu clã foi um desastre. Isso não só complicava as heranças e a continuidade da tribo, mas também tinha implicações religiosas, pois trazia elementos indesejáveis à vida de todos. Algo muito importante que precisa ser notado aqui é que a nação de Israel estava sendo formada em Isaac e em Jacó. Por meio de Israel viria a revelação divina e a mensagem espiritual. E daí viria o Messias, o filho maior de Abraão. Isso não poderia ser conseguido se houvesse mistura de sangue com os hititas, que nada tinham a ver com o propósito divino. Assim, Esaú perdeu o seu direito dentro, melhor dizendo, desse propósito divino, ainda que nem por isso tenha sido esquecido por Deus. É bom que se diga isso. Deus tinha preparado para Esaú um caminho inferior, mas continuava com ele. Neemias repreendeu severamente os judeus que se tinham casado com mulheres não israelitas. Foram forçados a se divorciarem. Depois vocês confiram em Neemias 13, versículo 25. Os macabeus, tempos depois, lutaram para preservar a identidade de Israel contra obstáculos avassaladores. No cristianismo, essa questão foi transferida para a fé religiosa. E não se resume a fatores raciais, porque em Cristo todas as nações são uma só. Galatas 3, versículo 28. Isso foi uma mudança revolucionária, mas que só teve lugar depois que o Messias tinha vindo ao mundo, através da nação de Israel. Então, o próprio pacto abrahâmico assumiu suas dimensões maiores, espirituais e universais, e de modo significativo, todas as nações foram unidas em torno desse pacto e abençoadas pelo Messias. Leia Gálatas 3 depois para que você possa compreender isso de forma melhor, tá? Preste bastante atenção agora. Todos nós gostaríamos de encontrar nosso reobote, né? Nossos lugares amplos, que foi o nome do poço cavado por Isaac, no qual não houve brigas, né? Por parte lá dos filisteus. No nosso reobote, é necessário de forma que tenhamos espaço em abundância e sem contendas, mas Isaac só cavou esse poço depois de suportar muitos conflitos, muitas lutas, muitas contendas. É por meio das dificuldades que Deus nos faz crescer, para que ocupemos os lugares mais amplos que tem preparado para nós. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo 4, versículo 1. Quando crescem as aflições de nosso coração e confiamos em Deus, ele nos faz crescer também. Salmo 25, versículo 17. E nos leva para um lugar espaçoso. Salmo 18, versículo 19. Se queremos espaço, precisamos passar pelos sofrimentos, pois esse é o único modo de nos desenvolvermos e de nos sentirmos em casa, nos lugares espaçosos que Deus nos dá, quando estamos prontos para isso. Portanto, não desanime diante das dificuldades da vida. Deus tem seus próprios planos. Confie em Deus, pois não há a menor possibilidade, a menor possibilidade, pode ter certeza, de fracasso. Quando decidimos permanecer fiel, principalmente em meio às crises. Não esqueça de dizer o que você achou dos vídeos desta semana também. Aproveite essa oportunidade de estudar a Bíblia e a história da igreja, como temos feito aqui. Os nossos vídeos de estudo analisam o texto versículo por versículo. E o método 365 dias faz a aplicação do conteúdo ao nosso dia a dia, facilitando muito o processo de aprendizagem. Dê a oportunidade para que outros possam também estudar com você, compartilhando aqui esse material com os seus amigos, com os seus contatos, grupos de WhatsApp e demais redes sociais, tá? Dê o seu like e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, faça isso, tá? E até hoje à noite, às 22 horas, em nosso vídeo de estudo, tá? Que vai analisar o capítulo 17 de Apocalipse, versículo por versículo. Até lá!